Natan vs Avatar 1, 2, 1 Nativação Vou ter que vir aqui matar E esse cara lá na frente vai representar Bora fazer assim Eu to dizendo, não ganha nenhum rock Nem sendo assim, não me ganha, nem bebendo Nem adianta você beber que você não me ganha Então você ta entendendo Como vai funcionar Você cresceu o chakra de Cristo, ficou de fechado Mas não adianta, mesmo aberto eu vim aqui pra te matar Aí você vai pegar e vai ver Eu vou fazendo improvisado Pra poder aí você crer Então você ta ligado que você é meu fã E hoje ele devia ter voltado, simplesmente eu Mato Natan Arrê, não vai entender, você ta fechando o olho Que isso, ta concentrado, cê sabe é submissa Cê quer fechar o olho e fechar e cruzar os braços Você no lugar errado, acho melhor procurar a missa Arrê, bora fazer assim que eu faço improvisado Nem chegou uns minutos e você vai sair amassado Bora fazer assim, qual é a proposta Preciso nem muito ataque Quero ver suas respostas Se você tiver competência pra atacar eu faço fico Vou te botar pra cura e se não pode te não tem que ir É fácil você não tem que levar a cura e se não é tão bração Eu faço a rovação mas eu to pra dispara e se não tem que ir Eu faço a rovação mas eu to pra dispara e se não tem que ir Tu nunca tem compromisso Realmente eu to com o olho fechado Meu aliado to quase dormindo pois tava trampando e to cansado Mas essa energia me renova Até porque o que prova É que tua rima sempre reprova que é uma ova Ruim pra desgraça, ridículo Tu falou que eu não tenho que ir Por isso que agora mano eu vou no free Eu sou Goku, tu é Majin Buu Eu te mataria até Sinki Não sei se tu entende Isso que é rima de verdade Que sai da mente Até porque tu é um idiota E vai perder Porque hoje tu é réu Pra me ganhar só se explodindo E hoje tu vai lá pro céu Não sei quem já assistiu Dragon Ball Mas tu até falou de cavaleiro Por isso que minha rima não é plena Um dia tu vai me olhar na televisão Eu vou falar régua Obrigado pelos poderes de antena Uooo Ó o Mario Babatai Uooo Terrorista em seguidor Bari pro meu mano Natan Uooo Tem muita diferença que é Avatar Uuua Natan é o primeiro no gol Tô maravarecida Aí na hora de bela Tá matando Tcharia a galera que tava aqui Dois motos padua Só vai quebrar lá pro cico Pra ficar lá no meu Calava o Batal Vai morrer ou vai matar Que é maluco e se for com o caramelo Você vai ver, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou, 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 vou Que é o avatar, vou te matar E vou tomar Ninoff, fumei um skunk E tô com as pedra, chame de Toff Não sei se tu entende, isso é rima Referência, por isso que agora Acabo com a circunferência desse MC Que é muito idiota, que tira Todos os seus versos de um bloco de nota Tu vai perder agora, pois pra mim Té um chacota, chamei um irmão da catara E hoje o Natan te soca Não sei se tu entendeu Até porque tu sabe que tu é ruim Em cima do beat, eu tô voando alto Igual up, tu tá gordão Tipo o apa, sai voando Vai que hip hip Não sei se tu entendeu Isso que é rima de merda de atacar Por isso que eu sou maluco Tu vai virar um príncipe relegado igual zuco Porque tu vai perder de molho A diferença é que eu vou queimar tua alma Não só o teu olho Pode tentar passar visão pra mim Proveio que eu te matei no teu assunto Mostrando que tu é ruim No meu assunto eu nem citei muito anime Por isso no caso do meu mano Você vai cair Você quer rimar? Então eu vou rimar Você quer pra me mostrar? Então eu vou te mostrar o que quer ir Você falou uns bagulhos até de soca Até de molho Não entendi, mas você é fraco Por isso, né? De repente Você fala de molho de soca Só que essa parada A diferença é que eu tenho Você sabe da tua mente Que cê nem sabe o que rima Cê nem sabe o que fala E hoje eu te gosto Nem cê nunca cara Cê quer falar o quê? Olha qual é o legado Eu vou te amassando Sem um verso improvisado Cê falou até de avatar Eu acho que é lenda Por isso, você sabe Cê sente Então aprenda Eu acho que é assim E esse é o legado Eu fazendo um avatar E volto mais Reforado Da sua mente Braca de ser pensa E é por isso Que eu gosto Que o tivesso Tem mais cadência E eu tô meio cansado Na improvisação Por isso que eu te amassi Vai dizer na contra Nossa Diz que vem do tempo E como o teto Eu toco E olha só Chapado balança Cabeça lata de loló Cê tá loucão Eu faço frio Eu vou logo esperar Eu vou jogar na quadra Tem que eu perdi Dois não, será? Ah, que é isso O que é isso? Aê, bora e babatã O que é isso? Melhor, a gente terminou Agora a gente trabalha na patá O que é isso? A gente vai deixar o Natan O que é isso? Eu vou jurar Pra você parar